Oi gente, eu sou Bruna Valentim, feliz ano novo, seja bem-vinda ao meu primeiro vídeo do canal, o primeiro vídeo de 2023 Nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um short, quatro looks, eu amo multiplicar looks, amo a ideia de versatilidade Escolhi um short aqui da Renner, todos os looks que eu vou mostrar aqui pra vocês são da Renner E esse vídeo é pra inspirar vocês aí e pra também te ajudar a tá montando looks com short O short é de faiataria e eu apaixonei por ele, é um short verde Quero que vocês veem tudo aqui, acompanhem tudo aqui comigo, chegando as dicas de looks, dicas de estilo que eu vou trazer aqui pra vocês também Pra você que gosta de usar short de faiataria, acha que fica estiloso, acha que fica mais arrumado, que passa um ar de maturidade e estilo no seu look Antes de eu começar a mostrar aqui os looks aqui pra vocês, eu quero defender a minha ideia, a gente tem que ter um corredão tava tudo torto Eu amo a ideia de multiplicar looks, de ter um guarda-roupa versátil, de escolher roupa que eu sei que eu posso combinar com muitas outras peças Inclusive a cor verde, embora seja roupa colorida, a gente consegue combinar muito Eu trouxe cores aqui neutras também As peças complementares com o short é de cor neutra pra gente conseguir combinar muito mais E eu amo, gente, eu amo usar roupa de cor neutra, branco, beige, nude, off-light, preto Cores que eu vou conseguir combinar muito mais do que roupas coloridas E eu particularmente gosto muito Inclusive, quero mostrar pra vocês aqui o look que eu vim aqui hoje pro shopping Pra produzir conteúdo, pra gravar esse vídeo aqui pra vocês pro canal Como eu falei, é o primeiro vídeo de 2003 Eu dei uma sumida aqui porque tava descansando, tava planejando os conteúdos do canal, do meu Instagram Mas agora eu tô de volta e com tudo e com muitas dicas aqui pra vocês Eu escolhi essa t-shirt preta com a minha calça caramelo Que eu adoro essa calça E ela está um look bem beige, um look bem simples Saindo daqui ainda vou jantar Mas é um evento casual, então tá tranquilo Essa calça aqui não é da Rainer Essa calça aqui é da C&A E eu também tenho um ponto de desconto na C&A pra vocês Assim também como eu tenho um cupom de desconto aqui na Rainer Depois eu vou falar mais sobre isso conforme eu vou postar os looks aqui pra vocês E você ainda não me segue no Instagram Eu quero te convidar pra me seguir lá no Instagram Tô com um Instagram novo Que o meu Instagram antigo foi removido pelo Instagram Então eu tive que começar uma conta nova Eu vou deixar o meu arroba aqui pra você Me acompanhar por lá Pegar as promoções em tempo real por lá também Eu também trago dicas de looks por lá Provadores Se você gosta de tipos de conteúdo, clica lá e me segue E se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever também Ver a playlist de vídeos que eu tenho aqui no canal Em provadores, em lojas de departamento, na Zara Gente, eu tô num provador e aqui tá com um pouco de barulho Então desconsidere esses barulhos, tá? O primeiro look, inspiração que eu trouxe aqui pra você hoje Com todas as peças da Renner É esse daqui Que eu amei Vou explicar aí direitinho pra vocês Aqui a peça principal desse look Desse vídeo também, né? É esse short verde de alfaiataria Ele tem esse botão aqui, escuro E ele tem elástico aqui atrás Esse daqui é tamanho P Esse short tá mais de numeração É de letrinha P-M-G Mas short, geralmente eu uso 40 aqui na Renner E aí eu escolhi essa blusa É uma blusa cropped, só que eu dobrei ela aqui Na verdade ela não é esse tamanho, gente Ela é mais compradinha aqui Ela é desse tamanho aqui, desse comprimento Ela chega aqui abaixo na cintura Mas eu preferi dobrar e deixar ela mais curta Pra ficar mais estiloso o meu look Foi uma opção minha E eu acho que a gente deixando o cropped Na altura de cropped mesmo, mais curtinho assim Fica mais estiloso E por cima eu joguei esse blazer off-white Pra fazer a composição completa do look E eu amei Porque são tons de cores claras em cima Com um verde mais marcante embaixo Aí aqui, pra você que gosta de colorido Daria pra você colocar um short rosa, vermelho Combinando com essas duas cores em cima Que ia ficar também muito bonito Nos pés eu decidi botar um tênis branquinho Da cor, né Combinando com o blazer Pra dar um contraste bonito nesse look Esse aqui é o desenho A modelagem correta do blazer Ele é um pouco acenturado Essa é a altura dele também Aqui um pouco mais abaixo, né Do quadril Ele é de manga comprida Eu quis dobrar pra ficar mais interessante o look E essa ficou a composição completa Vai me contando aqui nos comentários Qual o look que você mais gostou Qual que combina mais com o seu estilo Qual você usaria Eu vou deixar todas as peças que eu tô mostrando aqui nesse look Eu vou deixar as peças na descrição desse vídeo E se você quiser adquirir alguma peça E ganhar desconto em cima das peças É somente comprar uma através do meu link Do link que eu coloco aqui na descrição do vídeo Segunda expressão do look aqui pra você Eu continuei, gente Com esse croquetzinho Que eu mostrei pra vocês No vídeo anterior No look anterior, né Só que eu joguei por cima Uma camisa Da mesma cor monocromática Com o croquet Porque eu achei que ficou lindo Simples assim Só que aqui Ao invés Da gente colocar uma camisa Também poderia ser um blazer Do mesmo tom Que também ia ficar top Assim como foi o blazer Do look anterior Mas aqui foi uma camisa Que eu escolhi Era tamanho M Porque pra ficar mais larguinha Mais soltinha Um pouquinho maior Com o short O protagonista desse vídeo E aí eu peguei a bolsa Esquecido dela No primeiro look Eu não peguei Essa bolsa tá muito linda Eu tô apaixonada nela Nesse detalhe Ela tem essa alça aqui Em detalhe amadeirado E também tem essa outra Que eu diminuí E deixei assim Pra ficar mais curtinha E nos pés Eu tirei o tênis E botei um saltinho Escolhi esse salto de cor nude Pra completar o look Combinar também com a parte de cima E gente Se vocês não sabem ainda O sapato de cor nude Ele costuma alongar A nossa perna Porque como não tem Nenhuma cor Ele costuma alongar As nossas pernas E eu acho muito bonito Embora eu já tenha A perna muito longa Mesmo assim Eu acho que fica muito bonito Esse look aqui É mais arrumado Mais formal Em comparação ao primeiro look E o look era mais casual Mesmo eu ter colocado o blazer O blazer deixou o meu look Mais elegante Mas o que deu uma descontraída No look anterior Foi o tênis E esse aqui não Esse aqui é todo formal Todo de mulher madura Estilosa e elegante E o tanto que Um colorido embaixo E um neutro por cima Deixa o look elegante Não dá pra contar É uma combinação perfeita Que você pode apostar muito Ainda vou trazendo Outras cores em preto Também branco ainda aqui Vou trazer monocromático Então fique comigo Pra você não perder As outras inspirações Que tem por aqui Gente, para tudo Eu amei esse look aqui Tô apaixonadíssima Um look super moderno Mas também arrumado Elegante Mas também muito jovial Adorei a minha cara Esse look aqui Mas tem um detalhe diferente Aqui, gente Escolhi uma blusinha cropped De um ombro só Ele tem essa alcinha Do lado de cá Com acabamento em cordas Com esse cordão aqui Em metal Prateado Lindíssimo Para que tá muito bonito Esse estilo de cropped aqui E aí por cima Eu joguei o blazer preto Esse blazer de viscose Esse blazer é o mesmo modelo Do blazer branco, tá? Igualzinho Dessa vez eu peguei A minha bolsinha mesmo A preta que eu vim pra cá Pra combinar aqui Com esse look E nos pés Eu repeti o saltinho De cor nude Pra complementar Esse look aqui Esse look, gente Ficou muito mais apropriado Pra gente poder sair Pra um evento à noite Ficou um look mais noturno Um look de passeio à noite De jantar Ou de um barzinho Se você gosta de um estilo assim Eu gosto de uma música ao vivo Gostei muito também Ficou um look amado Eu tô apaixonada Eu não consigo, gente Não expressar a minha emoção Quando eu gosto muito de um look, sabe? Eu não consigo fingir costume Não tô acostumada com isso Quarto look inspiração Aqui pra vocês Nesse vídeo Dessa vez, gente Escolhi um look monocromático Monocromático Mesma cor em cima E mesma cor embaixo E eles têm o mesmo tom de cores, tá? Aí no vídeo Tá um pouquinho diferente O short da blusa Mas aqui na vida real As cores são as mesmas E não é um conjunto Peguei a blusa separada E o short separado Escolhi a mesma bolsinha Do segundo look aqui Que eu trouxe pra vocês E nos pés Também deixei O mesmo saltinho nude Que vocês estão me vendo aí Usando em quase todos os looks Aqui, gente O look monocromático Ele costuma alongar O nosso corpo Deixa o nosso corpo mais alongado Porque fica uma cor só No corpo inteiro Então a tendência A impressão é de alongamento mesmo Já que nos pés Tá um nude Então fica mais alongado ainda Pra você que é baixinho É recomendável Usar o look assim Monocromático Com um sapato nude nos pés Que fica bem alongada Dá essa impressão, sabe? Eu sou bem alta Tenho 1,78m Mas eu não me importo com isso Gosto de apostar em tendências No que fica bom pra mim No que eu gosto de usar No que eu acho bonito E estiloso pra mim Que combina com o meu estilo E o que eu trago aqui pra vocês São coisas que realmente Eu acho que fica bom E útil pra trazer como dica aqui O tecido dessa blusinha É bem maleável Tem esse decote Bem comportado aqui Que eu adorei O recorte dessa camisa E aqui, gente Eu deixei ela bem soltogadinha Sabe? Bem soltinha Pro look ficar mais bonito ainda Não deixei ela totalmente presa Colada Um look de verão Um look bem leve Bem descontraído E também deixa você Com cara de mulher madura Mais estilosa Mais elegante também E confortável Todos os looks que eu trouxe aqui São looks confortáveis Que dá pra gente estar usando Em diversas ocasiões Quanto pra dia Quanto pra noite Na minha opinião Esse look aqui combina mais Com o look pra dia mesmo Por conta das cores Por conta da modelagem das peças Do caimento das peças Dos acessórios que eu tô usando aqui Então é um look que eu usaria de dia Eu comecei esse vídeo falando Que seriam quatro looks Com esse short Mas vou trazer mais um look bônus Aqui pra vocês Porque é um look muito casual Também vou repetir o tênis Então fica aqui pra você pegar A última inspiração Do último look bônus Que eu vou trazer aqui nesse vídeo O último look pra você se inspirar Aqui nesse vídeo É esse look bônus aqui A proposta de monocromático É a mesma Verde em cima Verde embaixo Porém é diferente A proposta do look aqui Em relação ao estilo do look Esse look aqui gente É muito casual Muito levinho Bem confortável Bem básico Que eu amo look básico Eu amo peças básicas E aí eu combinei com O tênizinho Do primeiro look aí Então ficou O tênis branco embaixo O shortinho E o matshirt em cima Aqui a gente pode brincar muito Com essa t-shirt Pode ser o matshirt preta Branca Aqui tá o matshirt verdinha Mas pode ser o matshirt colorida Rosa também combina muito Com o verde Laranja também combina Com o verde Então se tratando de t-shirt Você pode brincar demais Com esse short de afetaria Essa corzinha é verde também Esse detalhe aqui É todo emissanguinhos pequenos Lindo Achei linda A proposta dessa t-shirt aqui Porque não é uma t-shirt lisa Mas tem uma frase aqui E esse ficou o look bônus completo Gente eu ainda tenho mais um look Aqui É muito parecido com o primeiro também Que é uma blusinha lindíssima Que eu vi aqui Eu iria combinar com o blazer branco Mas eu não vou mostrar aqui nesse vídeo Vou mostrar só lá no meu Instagram Então se você não me segue por lá Lá eu mostro tudo em tempo real Dito os provadores E coloco lá primeiro Antes de colocar aqui Me perdoem pelo barulho Porque eu tô no provador E nessa hora ficou muito cheio Eu espero que vocês tenham O meu ouvido aí Entendido E pegado as dicas As inspirações de looks Aqui pra vocês Inspirarem demais aí Pra montar o seu look Ou com short verde Ou com short de outra cor colorido Ou com short afaitaria branco É mesmo a inspiração E aí você combina Com o que você tem aí na sua casa Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON